Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si tout va bien, ou presque, é que eu tô com probleminha com o meu Facebook, tá tudo bloqueado, não consigo mais fazer nada e eu vou contar tudo isso pra vocês porque eu tô com tanta raiva, eu tô ficando nervosa com essa história, tô doido pra quebrar o computador, pronto, eu vou contar pra vocês, tá certo? Vamos lá, gente! Pronto, o problema é que... pronto, 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 toda vez eu digo pronto, 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 tá aí, é minha marca irresistrada, eu tô com problema, já faz quase uma semana que eu tô vendo que eu não tô conseguindo mais responder ninguém, não tô conseguindo mais, eu só faço ver as imagens, mas quando eu clico, não posso utilizar meu Facebook e eu tô pensando que desde que eu comecei a fazer esses filmes no YouTube, e que eu mando pra todo mundo, eu encho o saco de todo mundo, todo mundo eu envio, aí agora eu entrei em um bocado, tem uns 5 grupos que eu comecei a fazer parte agora, né? Mas cada grupo tem 30 mil, 40 mil, tem 70 mil pessoas, né? E eu pego e fico enviando a mensagem pra todo mundo, e eu tô com a impressão que Facebook não tá gostando dessa história, e já fazem, e mesmo, já, eu tenho que tirar, eu tenho que me tirar, retirar de alguns desses grupos porque é tanta mensagem, tanta mensagem, você, se você ousa responder, fazer um comentário em um dos grupos, aí pronto, lascou-se, você não pode mais fazer mais nada, porque cai, 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 cai mensagem, 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 não para de cair mensagem, porque a quantidade é tão grande que ela esconde as mensagens que ela esconde as mensagens, que ela esconde as mensagens, que ela esconde as mensagens. Eu tô danada já, porque Facebook, eu acho que bloqueou por causa disso, que eu não paro de infernizar a vida do povo com minhas vídeos, enviar todo mundo, aí pronto, eu vou me retirar pra ver o que é que pode acontecer, já catuquei de um lado, já catuquei do outro, não sei, se alguém souber o que fazer, porque eu encontrei uma solução, foi de pegar outro computador e me conectar, colocando minha senha, e recomeçar tudo de novo, coloco minha senha, no lugar de apertar no meu computador, no meu iconezinho do computador, e vim direto, né, cair diretamente na minha página. Pronto, aí eu tô danada. Não posso mais ver as mensagens, as mensagens dos meus amigos, porque o que me faz morrer de rir. E ontem eu tava pensando, mas rapaz, fulana de tal, não, não vi mais passar a mensagem dela. Ou, é porque é assim, é, cada pessoa, pessoa, eu não sei se vocês funcionam assim, mas somente vê, quando eu tô com preguiça de olhar o Facebook bem direitinho, eu pego minha mão e vou deixando, eu deslizar minha página do Facebook, subir, numa rapidez enorme, mas de vez em quando tem uma imagem que me tira minha atenção. E aí, eu acho interessante porque cada pessoa, cada amigo meu, tem uma identidade, uma identidade, uma escritura, assim, como se ele assinasse, uma assinatura das mensagens que ele manda, né. Por exemplo, por exemplo, tem uma pessoa que fala muito de cerveja, o tempo todinho, aí eu vou deslizando minha página, com a rapidez maior do mundo. Quando eu vejo uma garrafa de cerveja, quando eu vejo uma mensagem com a garrafa de cerveja, eu já sei que é essa pessoa que me, que escreveu, né, que enviou a mensagem. É, mas eu morro de rir, eu acho super interessante. E, até falando de cerveja, hoje é o dia internacional da mulher, né, você sabia que foi a mulher que inventou a cerveja? Ah, pois foi? E aqui na França, o pessoal tem um maior prejuízo, né, uma mulher não toma cerveja em público, toma sim, mas é feio, né, não é nobre que uma mulher tome, além do mais, tomar na boca da garrafa, aí é que é feio, viu? Pronto, aí foi a mulher que inventou a cerveja, minha gente, viva a mulher e felicitação a todas as mulheres que eu conheço, as bravas, guerreiras. Pronto, é, sim, quando a pessoa fala de cerveja, eu já sei que é ela. Pronto, aí vai, o que vai dar cerveja? Mas tem todos os temas, tem todas as assinaturas. Tem um, por exemplo, que ele vai se reconhecer, que só fala de pastor, que os pastores rouba, que os pastores são catimbozeiro, que... e também ele fala muito de Lula, ele vai, ele vai reconhecer. Pronto, e cada um dá a sua assinatura. Eu tô criticando não, viu, minha gente, mas é porque eu acho engraçado, eu gosto que só de ver, porque eu sei imediatamente quem foi que enviou. Não preciso nem olhar o nomezinho lá em cima, né, a imagem, a imagem vai decilando, eu já sei quem é ele. Aí também eu tenho aquela amiga que está sempre enamorada. Ai, minhas amigas da antiga, não é uma amiga da antiga. É tão engraçado, porque ela vive o tempo todinho apaixonada, fala muito de amor e de traição, né, as mensagens dela é amor e traição. Aí quando eu vejo negócio de traição e de amor, eu já sei que era. Mas ele tem razão, né. Tem um francês aqui que dizia que... tem uma citação dele que diz... O amor não tem idade, ele está sempre nascendo, né. Pronto, aí deixando esses meus amigos de lado, aí tem outro que envia muitas mensagens de decoração. Decoração com um pedaço de papel, decoração com um papelão, uma tampa de pet, uma garrafa de pet, isso pode decorar a casa da pessoa, né. Às vezes é bem bonitinho, mas pronto, cada um com o seu gosto. Aí tem aquela que envia sempre mensagem, que o povo come, eu nunca vi um povo para comer tanto. Mas como, mas como, mas como. Aí envia um bocado de mensagem, sabe. E eu fico danada, porque eu não consigo nunca fazer as receitas como está nas fotos, como está no Silvins. Vou fazer um pudim, porque eu adoro aqueles pudim de leite condensado, bem, bem, sabe, bem calórico. Aí faço o pudim, o pudim velho não funciona. O pudim murcha, não fica grande, bonito, com caramelo que escorra assim, não. Meu pudim ele murcha, eu não sei o que danado é. Eu já botei muito leite, já botei menos leite, já fiz tudo, mas o pudim não funciona. E se eu não posso apresentar isso para um convidado que vem aqui em casa, eu fico danada. E mas rapaz, o que o povo faz? Aí, pronto, deixando de lado também. Aí tem aquele revolucionário que está sempre contra tudo, subversivo. É, mas não bate uma prega, uma barra de sabão, né? Não bate um prega numa barra de sabão. A única delírio que ele faz é... Digitar no computador e pronto, a batalha dele é esse, ficar atrás do computador. E vai por aí, tem aquele que me faz super raiva, porque está sempre me mandando, cheio da grana, né? Viajando, só vi viajando, para cima e para baixo. De vez em quando ele me envia uma foto do lago Titicaca. Titicaca, né? De vez em quando ele me envia uma foto, que está lá no hemisfério norte, uma foto com as auroras boreais. Daqui a pouco ele me envia outra foto, já está no hemisfério sul, com as auroras austrais. E por aí vai, né? Aí eu, para me confortar, eu digo, Magno, olha, não fique com inveja, não fique com ciúme. Porque de todo jeito, você, para ir nesses lugares, você tem que pegar o avião. Quando você tem muito medo de avião, então pronto. Se conforme com isso, deixe ele fazer as viagens dele, aí pronto. Fique só morrendo na inveja e não posso. Eu viajo pelas mensagens dele. Viajo o mundo inteiro pelas mensagens dele. Essas mensagens todas me fazem rir. Eu morro de rir, fico só observando, né? Às vezes eu compartilho quando eu gosto muito, porque eu também tenho minha identidade, né? Minha escritura. Quando é piada, velha, que não tem nem sentido, sem pé e sem cabeça, ou as coisas, velha, bem bestas, mas que só eu rio, aí eu já compartilho. Quando é negócio de gato, cachorro e passarinho, aí eu compartilho. Se se identifica comigo, eu compartilho. Agora, uma coisa que eu detesto... Se vocês estiverem me escutando, vocês fazem isso, não me vi mais não, pelo amor de Deus. Senão eu vou tirar vocês do Facebook. É aquelas mensagens, aquelas imagens, onde as pessoas estão gravemente doentes. Não tem mais cabelo ou são completamente deformadas e que o pessoal joga com a culpabilidade da gente, né? Aí fica apelando pra receber um pouco de dinheiro, receber uma oração. Dinheiro, oração, tudo bem. Até aí tá tudo bem. Mas quando a pessoa coloca na mensagem, se fosse uma putaria, você compartilhava. Aí isso, a culpabilidade, a consciência pesada que me deixa, eu tenho vontade de quebrar o computador quando vejo esse tipo de imagem. Por favor, não me mande mais não. Essas daí não me fazem rir de jeito nenhum. Eu só fico com raiva. Pronto. Aí pronto. Aí, meus amigos, cada um tem suas assinaturas, sua identidade. E eu mordo rir com isso. E é por isso que eu venho aqui dar um grito a Facebook. Pra ajeitar a minha página, deixar eu tranquila. Pra eu poder rir e ver as mensagens de meus amigos, que eu adoro ficar olhando e compartilhando. Então, pronto. Esperando que tudo se ajeite, porque eu não tô conseguindo. Já catuquei aqui só. Se alguém souber, vocês me digam como é que eu faço. Então, pronto. Fico aqui esperando ver as mensagens de vocês pra rir e pra ficar só curtindo, tá certo? Bom, um cheiro em todo mundo. A Bia Torra e feliz dia das mulheres. Tchau.